Mãe, tu és a mais bela cor do jardim Conheci o caminho em que devo seguir E admirando o que eu de segunda aprendi Essa estrela mais bela, a minha cor amarela Minha melhor companheira, no meu coração a primeira Essa bênção do céu, presente do meu criador Muito mais que o toféu, minha joia de ralo, meu amor Ó, dá um tchau pra mãe, dá um beijo, dá um fofinho Tchau